TV Auto, oferecimento Fiat Mobi, faça um test drive. Nova Renault Dastro Rock, picape or live. Nova Zabeiro, pronta pra tudo. Bom dia. O total de veículos financiados no Brasil fechou o mês de abril em queda de 16,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. Ao todo, entre altos, leves, motos e pesados, foram 364.531 unidades negociadas a crédito. Deste total, 142.842 das vendas foram de veículos zero quilômetro, enquanto 221.689 são de usados. Bom, no TV Auto de hoje você vai ver em Televeículos as notícias do setor, que começa com a Anfávia divulgou os números do setor no primeiro quadrimestre de 2016. A Toyota do Brasil inaugurou sua nova fábrica de motores no interior de São Paulo. Em dicas de serviço, Ford inicia o megaprojeto de transformação da sua sede mundial em Liborne. Em auto e teste, o Honda apresenta a XRE190 ao mercado nacional. Em competição, Copa Troller traz melhores momentos do ralim em águas de Lindóia. Ainda apesar da nova linha de caminhões da Iveco, é importado com essa o novo Camaro LZ7. Você tá ligado? TV Auto já está no ar. A Associação dos Fabricantes de Veículos, Anfávia, divulgou os números do setor no primeiro quadrimestre de 2016. As vendas domésticas continuam em forte queda. As exportações estão em alta, mas ainda não são suficientes para compensar as perdas internas que provocam grande ociosidade nas fábricas. Veja a matéria feita pela Automotive Business. A Anfávia, que reúne os fabricantes de veículos, divulgou os números do setor no primeiro quadrimestre de 2016. O mercado interno continua em queda. As exportações cresceram, mas não em volume suficiente para compensar a ociosidade das fábricas. A produção também segue em profunda retração. Entre janeiro e abril, as vendas de veículos no Brasil caíram quase 28% em relação ao primeiro quadrimestre do ano passado. Foram emplacados no período pouco mais de 644 mil unidades. As vendas de abril somaram quase 163 mil veículos, volume 9% menor do que o de março e 26% inferior ao de abril de 2015. Para a Anfávia, a contração do mercado vai continuar enquanto persistir a crise política que afeta a confiança do consumidor. Infelizmente, a queda continua. A gente viu uma redução de 9% em relação ao mês anterior, mas a nossa visão é que ainda a crise de confiança é muito grande. Ainda temos uma volatilidade política com consequências para a economia muito grande e que está fazendo com que tanto o consumidor quanto os investidores estejam adiando as suas decisões. Enquanto essa situação estiver um pouco mais clara, a gente entende que teremos algumas dificuldades. A gente espera que nas próximas semanas a gente comece a ver um quadro um pouco mais definido e que aí as consequências para a economia sejam maiores, no sentido de se pensar Brasil e buscar caminhos de recuperação para a economia. E nesse momento, acredito que a gente comece a ver a reversão do quadro de mercado que hoje podemos apresentar. Na mão contrária, as exportações seguem em alta. Nos quatro primeiros meses do ano, foram exportados 136 mil veículos feitos no Brasil, em crescimento de 24% em relação ao mesmo período de 2015. Ainda assim, as vendas externas continuam insuficientes para compensar a queda do mercado interno. A queda do mercado interno é muito expressiva e eu tenho para mim que a cobertura disso com exportações não será feita na sua totalidade. Mas há uma grande oportunidade de crescimento de exportação. A gente tem visto já nesse ano um crescimento de 23% em unidades e eu tenho certeza que nós vamos gradualmente continuar nesse ritmo de crescimento para exportação. Uma vez o mercado interno voltando a ser um pouco mais dinâmico, a gente tem certeza que a gente pode reduzir a capacidade ociosa das empresas e produzir em um nível mais adequado. A Toyota do Brasil inaugurou oficialmente, no dia 10 de maio, sua nova fábrica de motores na cidade de Porto Feliz, interior de São Paulo. O complexo ocupa um terreno de 872.500 m², recebeu investimento da honra de 580 milhões e emprega aproximadamente 320 colaboradores. Luiz Carlos Andrade Júnior, vice-presidente da Toyota América Latina, fala para Pedro Kutney, da Automotive Business, sobre o início da operação como parte da estratégia da marca japonesa para aproveitar melhor as oportunidades de crescimento no Brasil e região. A Toyota completou um investimento de 580 milhões de reais para montar aqui em Porto Feliz, sua primeira fábrica de motores na América Latina. Luiz Carlos Andrade Júnior é vice-presidente da empresa para a América Latina e Caribe. Luiz Carlos, qual é a expectativa e qual o significado dessa fábrica? Em primeiro lugar, Pedro, eu diria para você que isso aqui tem um certo sentido de independência para nós. Porque a autossuficiência que nós vamos ter com essa fábrica aqui, agora que nós estamos produzindo um modelo compacto no Brasil, realmente é uma vantagem fantástica que nós nunca tivemos antes. Quando a gente fala em termos da região, eu acho que hoje, pela primeira vez, nós estamos soltando um press-release com notícias geradas da região. Eu também sou bem responsável por isso agora. E essa notícia está chegando ao viçareira em qualquer canto, porque é a atenção da matriz para a região que nós estamos tendo agora. E com isso, nós vamos estar muito mais próximos do mercado e muito mais rápidos para o mercado do que nós sempre estivemos. Eu acho que a notícia é muito boa. Vocês começam fazendo aqui o motor 1.3 e 1.5 do Etios. Existia, quando foi anunciado o plano da fábrica, a intenção de se fazer o motor do Corolla também aqui, o Corolla Nacional. Essa intenção ainda existe? Existe um plano? Em quanto tempo? Nós não desistimos disso, não. Eu acho que a produção do motor do Corolla aqui, para mim, é uma questão de tempo. É de nós adequarmos o momento exato, o melhor momento de fazermos isso. Por enquanto, isso permanece em estudos nossos e vai ter muito uma conveniência econômica, Pedro, de quando a gente consegue fazer isso com vantagens econômicas feitas aqui em Porto Feliz. Vocês disseram que essa é uma fábrica muito flexível. Por que ela é flexível? Olha, eu acho que essa flexibilidade é alguma coisa nova. Quando a gente fala que isso está nas últimas tecnologias da Toyota, das mais modernas, em termos da fabricação de motores, essa flexibilidade tinha que vir junto, porque o mundo moderno exige essa disponibilidade hoje. Então, nós vamos ter a capacidade, não só de expandir rapidamente essa instalação que está aqui, mas vamos ter versatilidade para construir outros tipos de motores muito facilmente aqui. Então, essa flexibilidade total é uma coisa que joga em relação ao que é a empresa moderna, o que é a empresa que vai enfrentar o nosso futuro aqui. Veja agora em Dicas de Serviços, Ford inicia um megaprojeto em D-Board. A Ford inicia um megaprojeto de transformação da sua sede mundial em D-Board. A Ford inicia este mês um megaprojeto de renovação da sua sede mundial em D-Board, nos Estados Unidos, que vai revolucionar as instalações e criar um ambiente moderno, sustentável e de alta tecnologia para promover a inovação. A nova sede foi projetada pela Smith Group JR e inspirada em empresas de tecnologia e campos universitários. Ela incorpora os sete conceitos de Well Building Standard, considerando como ar, água, alimento, luz, condicionamento físico, conforto, saúde mental e emocional, impacta os empregados. As obras de reconstrução e modernização devem durar dez anos. Abranjando cerca de 700 mil metros quadrados, os 30 mil empregados que ocupam os 70 edifícios atuais serão remanejados em duas grandes áreas, de produto e corporativo. O atual Centro de Pesquisa e Engenharia da Ford, inaugurado em 1953, hoje com 12 mil empregados, vai abrigar o dobro de pessoas. Uma área verde central vai interligar os prédios com trilhas para caminhadas, ciclovias e passarelas cobertas. O campo servirá também como piloto de teste de soluções de mobilidade inteligentes, como veículos autônomos, ônibus sob demanda e bicicletas elétricas para o transporte dos empregados. A segunda área ao redor da atual sede terá uma nova instalação da Ford Credit. Novos serviços para empregados, estacionamento coberto e espaços de recriação com campos de futebol e softball. As áreas de trabalho colaborativas são características básicas no projeto de todo o complexo. Os novos edifícios terão novo sistema de vidros, isolação e recuperação de calor que vão reduzir em cerca de 50% o consumo total de energia. Bom, está na hora dos comerciais. Segura aí um minuto que nós vamos mostrar em alto e teste. A Honda apresenta o XRE 190 ao mercado nacional. Segura aí, eu volto já já. Se você gosta de se mover, vai gostar do MOB. Vá a uma concessionária. Fiat, faça um test-drive. Veja agora em alto e teste a nova Honda XRE 190. O nome XRE vem justamente desse DNA que a XRE 300 inaugurou no nosso mercado, que é um DNA de uma motocicleta de estilo trail. de visual on-off-road, mas com sofisticação, com diferenciação e com itens de exclusividade. No caso da XRE 190, isso não é diferente. Aliás, ela tem o DNA XRE, mas ela tem itens de design exclusivos. Uma parte dianteira, o conjunto óptico dianteiro, o próprio painel, a parte traseira, a parte lateral, a ponteira e sem falar, é claro, do inédito motor de 184,9 cm cúbicos. Por isso que ela é chamada de XRE 190. Para começar a descrever tecnicamente o modelo, a gente pode chamar a atenção para o design. Esse design da parte frontal, que acrescenta aqui em dois paralamas, um semi-paralama superior e um paralama inferior, bastante proteção. mesmo quando eu pego terrenos com lama, com terra, com sujeira, essa sujeira fica retida na parte de baixo. Um outro detalhe, que é de design, mas também de funcionalidade e que ajuda também na durabilidade do conjunto de suspensão, é essa parte do paralama inferior, que envolve o cilindro de suspensão. Então, esse trecho aqui, onde o paralama envolve o cilindro de suspensão, ele protege o retentor, que é justamente a parte onde você pode ter o acúmulo de sujeira, acúmulo de areia, acúmulo de lama e danificar o retentor. Então, além do papel estético, nós temos também um papel funcional para esse design do paralama inferior. Aqui também o design da parte lateral dela, é um design também totalmente novo, uma identidade própria para ela, mantendo o DNA XRE. O escapamento, também um desenho exclusivo para ela, com a saída alta, que é típico dos modelos on-off-road. Nesse modelo também temos exclusividades, novidades, como, por exemplo, o acabamento do aro da roda. Falando em aro da roda, nós temos roda aro 19 na dianteira, aro 17 na traseira. Esse acabamento do aro, ele é em cromo escuro. É uma tecnologia nova que nós estamos aplicando no acabamento, que dá um ar maior ainda de sofisticação e combina com o design da motocicleta. Então, é pela primeira vez que estamos usando esse cromo escuro, que dá um visual bem mais sofisticado para a XRE 190. A posição de pilotagem da XRE 190, com guidão largo e alto, esse assento em dois níveis, que apresenta essa espuma com densidade superior, A posição das pedaleiras traz bastante conforto, mesmo no uso do dia a dia em pisos acidentados, em pavimentação irregular e ruas mal pavimentadas. Por isso que nós consideramos esse modelo uma autêntica treia urbana. Bom, está na hora dos comerciais. Segura aí um minuto, que você vai vir agora em competição a Copa Troller. Ela traz os melhores momentos do ralim em águas de Lindóia. E ainda pesada, a nova linha de caminhões da Iveco. Segura aí, eu volto já já. Se você gosta de se mover, vai gostar do Mobi. Vá a uma concessionária. Fiat, faça um test-drive. Mobi, Mobi. Na próxima, é você que vai comigo. Valeu, bro. Copa Troller traz os melhores momentos do ralim em águas de Lindóia. A primeira etapa da Copa Troller 2016 reuniu cerca de 120 carros na região do Circuito das Águas, em São Paulo. Com belíssimo cenário, muita ação off-road. As imagens mostram os recursos do Troller T4 para enfrentar diferentes tipos de terreno com água, terra, rampas e erosões. Mais que isso, registra a alegria das duplas em participar desse encontro que combina aventura e confraternização em contato com a natureza nas melhores trilhas do país. E agora, ainda pesada, a nova linha de caminhões da Iveco. A Iveco tem um novo posicionamento que faz parte do seu movimento em busca de excelência. Entre as ações recentes da marca, está um incremento na linha de produtos, fortalecimento da rede de concessionárias, aprimoramento no pós-venda e investimentos em qualidade, inovação, treinamento. Veja a matéria, vá. A Iveco é uma marca carregada de potência. Esse é o novo posicionamento da montadora que faz parte do seu movimento em busca da excelência. Entre as ações recentes da marca, está um incremento na linha de produtos, fortalecimento da rede de concessionárias, aprimoramento no pós-venda e investimentos em qualidade, inovação e treinamento. E o investimento em qualidade da Iveco se traduz no maior índice de componentes nacionalizados, aprimorando seus serviços e produtos. A linha 2016-2017 dos veículos da montadora prioriza a produtividade, recebendo novas versões e evoluções de desempenho e consumo, melhorando o custo-benefício para o consumidor. Na consagrada família Daily, a novidade é a versão 40S14, que estreia com a missão de atender os clientes em regiões fora das zonas de restrição e em cidades que restringem a circulação de veículos acima de 4 toneladas. O motor de 146 cavalos de potência soma-se ao conhecido conforto. O Daily é o modelo mais premiado da categoria pela imprensa especializada. No segmento de pesados, os destaques são o Stralis 440, Highway 440 e Highway 480. Com o apoio da FPT Industrial, a Iveco desenvolveu um pacote de modificações técnicas que aumentou significativamente o torque e a economia de combustível dos modelos. Com o maior torque dos motores, o desempenho dos caminhões melhorou, permitindo retomadas mais eficientes e resultando em menor tempo médio de viagem e maior produtividade. E continuando no seu movimento pela excelência, a Iveco apresenta a linha Tector ampliada, com novas versões para potencializar as possibilidades do modelo no setor de semi-pesados, um dos maiores da indústria, que representa cerca de 30% do total do mercado. No segmento de 17 toneladas e tração 4x2, o custo-benefício é um dos principais fatores de compra dos clientes, que costumam ser frotistas e têm um maior controle dos custos operacionais. Órgãos públicos que compram por meio de licitações, pequenos comerciantes com negócios concentrados nas cidades, autônomos urbanos, além de nichos específicos de mercado. E foi com foco nesse perfil de consumidor que o Iveco Tector recebeu uma versão inédita, 170 E21, com o maior torque da categoria. A principal novidade desse modelo é um motor de 4 cilindros, 4,5 litros, com 206 cavalos de potência. No segmento contração 6x2, que continua forte, a Iveco expande as opções da linha Tector com o 240 E30. O caminhão chega com mais força e menor consumo de combustível em relação à versão anterior. A principal novidade é o novo motor de 6 cilindros, 6,7 litros e 300 cavalos de potência, uma das maiores da categoria. O novo propulsor faz com que o caminhão seja mais ágil no transporte de carga e poupe combustível. Uma das principais novidades da linha 2017 do Tector são as duas versões, 310 E28 e 310 E30, com tração 8x2. O modelo conta com um quarto eixo direcional e capacidade de carga aumentada em cerca de 6 toneladas, uma das maiores da categoria. A linha Tector 2017 também passa a contar com uma série de versões especiais voltadas para atuações específicas de mercado, que representam uma fatia de 29% de participação no segmento de semi-pesados. O modelo 170 E28 é a referência para o Tector coleta, voltado para a coleta de resíduos nas cidades brasileiras. A versão 260 E30 é a base para o Tector construção. O veículo é voltado para um dos setores com maior potencial de crescimento do Brasil, uma vez que o país tem necessidades de obras de infraestrutura, de hospitais, escolas, entre outras. As severas condições impostas a esse segmento exigem um caminhão mais robusto. E para equipar os novos produtos da Iveco, a FPT Industrial desenvolveu novas versões de motores N45 e N47, que são responsáveis pela propulsão dos novos caminhões Tector de 17 e 26 toneladas. Bom, está na hora dos comerciais. Segura aí um minuto que nós vamos mostrar no último bloco importado. Você vai conhecer o novo Chevrolet Camaro ZL1 2017. Segura aí, eu volto já já. Se você gosta de se mover, vai gostar do Mobi. Vá a uma concessionária Fiat e faça um test-drive. Mobi, Mobi! Um dia, um cara lá da Califórnia inovou criando um treino que misturava força com resistência, o cross-training. Assim como ele, a Renault também gosta de inovar. Por isso, uniu o melhor da picape com o melhor do SUV, inaugurou uma nova categoria de carro. Renault Duster Oroch, uma verdadeira picape quatro portas com espaço para cinco pessoas ou cinco cross-training. Renault Duster Oroch. Pick up your life. Pick up your life. Vá a uma concessionária Fiat e faça um test-drive. Chebrolet Camaro ZL1 Chega à linha 2017 com 648 cavalos. Chegou à nova linha do Chebrolet Camaro ZL1 e o bicho chega com 648 cavalos. A versão 2017 do Chebrolet Camaro ZL1 ficou ainda mais com cara de brava. Isso porque a General Motors decidiu fazer alguns retoques na aparência do Maskell Car para a nova linha que chega ao mercado dos Estados Unidos no segundo semestre. Mas não é só na aparência. O Camaro topo de linha agora vem com o motor 6.8 V8 do Corvette Z06 que foi reconfigurado para entregar 648 cavalos de potência e 88,5 kgfm de torque. Além disso, o esportivo perdeu 91 kgfm o que deve garantir uma aceleração de 0 a 100 km por hora ainda mais rápida do que os 4 segundos da versão anterior. para o câmbio são duas opções a manual de 6 marchas com o controlador de giro que já era oferecida e uma nova transmissão automática de 10 velocidades com opções de troca por borboleta posicionadas através do volante. A suspensão também foi renovada com uma nova versão do sistema Magnetic Light e do sistema de tração assistida Performance Track Management. O que mais chama a atenção do novo visual é o capô com novo extrator de calor de fibra de carbono que fica ainda mais evidente com contraste de cores. Os para-choques dianteiros ficaram mais largos acompanhados de grades de novo desenho com mais espaço entre os gombos. Na traseira o aerofólio ficou mais ressaltado e dá uma aparência mais recortada ao tradicionalmente musculoso camaro. As saias laterais também ficaram mais evidentes e fazem par ao desenho das novas rodas de 20 polegadas de alumínio forjado. Os pneus Godia F1 Supercar foram desenvolvidos especificamente para a versão e são de medida 285 barra 30Z R2 na dianteira e 305 30Z R20 na traseira. Os freios são bremo de pinças com 6 pistões na frente e 4 atrás. O interior manteve o desenho espartano mas agora tem bancos recaro e com volante de base chata revestido de camurça. O acabamento também está presente na alavanca de câmbio. Bom, o TV Auto está chegando hoje ao seu final. Eu espero que você tenha gostado. Na próxima semana você vai ver no TV Auto em Televeículo as notícias do setor. Em dicas e serviços novas tecnologias de iluminação nos carros. Em alto e teste a avaliação que nós fizemos com a nova picape Sabero Cross da Volkswagen. Ainda pesada a Ford mostra o F-150 Raptor no deserto do Morjado lá na Califórnia. Em minutos segurança do trânsito vamos continuar a falar do maio amarelo. Em importados conheço o novo Audi TTS e se segure meu irmão. Para falar com o TV Auto é fácil. O e-mail é tvauto.com.br e ou tvautobahia.com.br Também se você não assistiu não tem problema. Você entra no youtube.com.br tvautobahia e vai ver tudo o que você perdeu. Está tudo lá. Até sábado que vem se Deus quiser às 10 horas da manhã eu estou te esperando aqui na Band Bahia e Sergipe. Às 11 horas eu estou na Rádio Vida FM 106.1 com o programa Rádio Alto. Então estamos combinados. Até a próxima semana se Deus quiser eu estou te esperando aqui na Band Bahia e Sergipe. TV Auto Oferecimento Fiat Mobi Faça um test drive Nova Renault Dasta Oroque Picape Orlife Nova Zabeiro Pronta pra tudo Tchau, 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 tchau.